Não, não, essa não vai ser a primeira vez que eu vou morrer pra Renala, não. Você nunca morreu pra ela? Eu só lutei com ela, mas eu não, não seria difícil. Cadê a Renala? Cadê a Renala? Se eu morrer pra Renala invisível, eu conto. Nossa, ela tá invisível. Bate nela, não bate neles, não. Meu Deus, afasta a Pato morreu. Hum, sim. Ai, tá aqui. Óbvio que é em mim, né? Não vai nem tacar. Toma! 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 Agora você desfude. Toma! Agora você desfude. Ah, tudo bem. Dragão, hein? Cuidado. Caguei. Toma! Toma aí, rapaz. É. Valeu, querida. Mano, agarra ainda em estante, velho. Valeu, cabeça de viado. Vai ter que desviar, viu, Ren, que acho. Ai, meu Deus, o viado tá aqui ainda. Ai, meu Deus do céu. Vai lá, vai lá. Ai, meu Deus. Ai, deu ruim. Entrei. Ai, cara. Conseguiram entrar? Entrei. Isso é rápido, né? Isso é rápido, né? Ui. Ai. Ele gosta de jogar pedrinha, né? Calma, Pedro. Opa. Toma. O double. O double. O double. O double. O double. O double. A agulha. Eu estou avariado. Eu estou avariado. Ai, porra. Mas sobrou pra mim, velho. Morri. Bota a porrada do seu tanque às vezes, né? Calma, meu querido. Calma, Scar. Ih, rugiu. Eu estou com medo dele, hein? Nossa senhora. Quando eu era mago, você não era forte assim, né? Ah. Uh, rapaz. Alguém puxar ele. Ele está... Obrigado. Não, não. Eu não tenho mais essa. Eu morri, gente. Não, não. Fique tranquilo. Se faltar dar uma porrada, você dá. Pá. Roge mesmo. Não dá tempo pra bater. Pá. Fudeu, hein? Tô com medo de eu chegar aí perto e eu... Mais um. Toma! Ah! Pô. Rapaz! Rapaz. Ele deu uma rojada ali que foi foda. Eu queria dar um porradão nele e pulei ele... Rá! Ai Cuidado, rila, rila Aí Aê Machuquei Aí, tô pertinho dele Toma Aí, não Matei, matei Nossa, velho Vai, 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 vai Matou, matou, matou. Matou, matou. Eu não ganhei arma. Eu não sei. Mas matou. Eu não sei. Eu matei ele no finalzinho. Ah, ele deu um único ataque que ele não podia dar, velho. Puta que pariu. Aí! Ele nem pariu em você, ta ligado. Tô morto. Morri. Não deu tempo. Eu tomei dois ataques muito fortes nele. E quer iniciar? É, tenta matar os dois. Eles tão dando um dano ferrado nele. Ai, caralho. Eu tava desviando a pedra ali. Ai, caralho. Nossa, eu desviei da pedra. Toma. Sério? Só pra me contrariar. Toma, vagabundo. Valeu, Scar. Eu vou ir pra esquerda, tá? Pra bufar. Bufei uma vez só. E ai, meu querido. Qual que vai ser o padrão agora? Bufei um. Bufei dois. Eita porra. Calma lá, meu querido. E três. Isso é foda, Frank, essa porra, né? Bufei tudo. Tá tudo bufado, ó. Cuidado, cuidado. Vai dar. Bora? Olha o hashtag. Vai dar? Boa. Minha face, bitch. Dá que ele vai ficar aqui em cima. Isso aqui é um... É um gato doméstico australiano mediano. Beleiro. Tá ligado. Aquilo lá, o negócio é diferente, né? Ah, achei que isso não pegava. Oh, giradinha. É. A gente vai sair aqui de novo. Bora, gatinha. Ai, tomei. Ai, male gato. Ai, caralho. É você. Vou bufar um pouquinho. Bufei. Tá atirando em alguém, meu querido. Em mim que não é. Você não acerta? Não, loucura isso. Cara, ele tá morrendo. Caralho. Ah, beleza. Filha da puta, né? Ele é. Para de rugir, porra. Fica rugindo pra caralho. Ai, caralho. Ai, fodeu, mano. Ele deu um ataque muito forte ali em mim, velho. Tá morto, Henrique. Ele continua atirando em você. Ele continua atirando em você. Caraca, velho. Fico com raiva de mim, mano. Você tá buffando, né? Você consegue matar rapidinho. É. Olha lá. Eu vou usar. Eu vou usar mais cinza. Toma! Boa. Aê, gato australiano de tamanho verde. Ah, eu peguei as almas, velho. Fico com raiva. Fraco demais. Fraco demais, o male gato. Fraco demais, o male gato. Fraco demais. Oi.